Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Huawei Honor 10 Lite, então, bora pro vídeo. O Honor 10 Lite é fabricado pela Huawei e roda o Android 9.0, o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.21 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 415. Seu processador é o já conhecido Kirin 710, fabricado pela própria Huawei. Tem 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.7 GHz. A GPU é a Mali G51 MP4. Suas câmeras não tiveram os modelos especificados nem as fabricantes, mas nós sabemos que a traseira possui 13 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal 24 megapixels. Ressaltando que somente a câmera traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Ele possui 3, 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1800 MHz, memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 512 GB por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade nós temos espaço para dois chips ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN AC 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS Glomans e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.400 mAh, fabricada pela própria Huawei, a entrada de energia de 5V e 2A, possui o carregamento rápido e não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto-fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e vermelho e um peso de 162 gramas. Chegamos então na parte do valor prós e contras. A começar o seu valor está partindo aí da sua versão mais básica na casa dos 860 reais, mas isso eu vou deixar na descrição para você poder ver a versão que você quer e o respectivo valor dela. Seu primeiro prós, seu processador, nós temos aqui o Kirin 710. E vale ressaltar, não comparem o Kirin 710 com o Snapdragon 710, a intenção da Huawei foi competir com ele, só que não deu muito certo. Porque o Kirin 710 em desempenho acaba perdendo para o Snapdragon 710. Em economia de bateria, digamos que o Kirin leva melhor, até porque os Kirins, ou Kirin, a série Kirin, ela é muito econômica. Mas ele não te deixa na mão, tanto no dia a dia, para você poder rodar seus aplicativos, fazer multitarefa, quanto na hora que você for exigir um pouco mais do aparelho. Se for jogar um jogo um pouco mais pesado, um jogo 3D, por exemplo. Sua tela. Bem, aqui nós temos uma tela Full HD, com essa proporção nova, digamos assim, que é 19.9, já que ele tem essa bolinha da câmera frontal. E é uma tela muito competente, as telas da Huawei sempre são de muita qualidade. É uma tela que transmite toda a vividez, todas as cores com bastante fidelidade. Seu armazenamento, bem, aqui nós temos aquele impasse que eu vivo aqui falando para vocês. Se você é uma pessoa que não baixa tanta coisa no celular, que não tem o hábito de deixar as coisas no celular fisicamente, deixa na nuvem, ou não baixa mesmo, 64GB. Se você for aquela pessoa que, porventura, baixa tudo que vê, baixa um monte de coisa no Netflix, baixa filme, baixa série, baixa muito jogo, 128GB que você vai ficar mais folgado em relação ao espaço interno. Até porque, vale ressaltar, aqui nós temos uma baia compartilhada, ou seja, se você usar microSD, esquece de usar dois chips, porque você vai ter que usar o microSD no slot 2. Na bateria, nós temos aqui 3400mAh com carregamento rápido. É uma bateria que vai carregar bem rapidinho, porque ela vai em 5V 2A, e também é uma bateria que vai durar por conta do seu processador e a versão do Android. Se eu tivesse que chutar, se você não for uma pessoa que tem o hábito de jogar todos os dias, eu diria que ele consegue sim rodar o dia inteiro sem deixar você na mão. Você consegue tirar no carregador de manhã e voltar para o carregador à noite. Aqui nós temos a entrada P2 disponível, mas isso já é meio previsível, porque esse celular não usa Type-C, usa o microSD 2.0, o microSD 2.0 não tem suporte a áudio. E por último, nós temos o Android 9.0, se você é uma daquelas pessoas que não consegue ficar na versão anterior do Android, o Huawei Honor 10 Lite, supra essa sua necessidade vindo de fábrica com o Android 9.0. O único contra que eu achei foi o fato dele não ter proteção na tela, já que isso é um fator que muita gente leva em consideração, porque acredita que afeta diretamente na durabilidade do aparelho. Mas bem, no final, quem decide é você. Você compara o Huawei Honor 10 Lite? Responde nos comentários e também no card. E vai ressaltar aqui o link dele, na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Huawei Honor 10 Lite, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons desconto TiroDúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. A próxima!